Eu me entreguei a você e só pensava em nosso sonho E de repente acontecer O nosso amor tão bonito Não pode nunca acabar Quero viver só pra te amar O amor existe entre nós dois Amamos tanto e somos felizes O nosso amor é tão lindo Não pode nunca morrer Você me ama, eu amo você E quando existe paixão Tem que curtir a valer O amor é bom quando se pode entender O amor existe entre nós dois Amamos tanto e somos felizes O amor existe entre nós dois Amamos tanto e somos felizes O amor existe entre nós dois Amamos tanto e somos felizes Amamos tanto e somos felizes